Justiça determina a prisão do motorista do Corolla, que se envolveu num grave acidente em Colatina. O condutor estaria sob efeito de bebida alcoólica. O velório de quatro das cinco vítimas da batida aconteceu hoje à tarde. O desabamento de um prédio em São Paulo acende o alerta na capital. Levantamento da Associação de Moradores do Centro de Vitória mostra que mais de 100 imóveis estão com estrutura precária. Alguns foram ocupados por moradores de rua. O caso dos irmãos mortos durante um incêndio em Linhares. Hoje foi feita a quinta perícia no local. Bombeiros recolheram o ar-condicionado do quarto das crianças. Outra testemunha também foi ouvida e uma equipe da Polícia Civil de Vitória foi até Linhares periciar o carro do pastor. Mulher é assassinada em Cariacica. Segundo a polícia, ela fazia parte de uma facção criminosa e acabou sendo vítima de uma gangue rival. Idoso é encontrado morto em Praia de Marataízes. Há insegurança no bairro Novo México, em Vila Velha. Bandidos estão agindo na frente de unidades de ensino. Carros e bicicletas são os principais alvos dos criminosos. E reta final para atualizar o título de eleitor, o prazo encerra semana que vem. Os cartórios vão funcionar em horário diferenciado. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Determinada a prisão do motorista do Corolla que se envolveu num grave acidente em Colatina. Ele estaria sob efeito de bebida alcoólica. O condutor do outro carro não tinha habilitação. Cinco pessoas morreram na batida. O enterro no cemitério Santa Inês, em Vila Velha, ficou marcado pela comoção e pela tristeza. Dar adeus a quatro pessoas da mesma família é de deixar qualquer parente ou amigo abalado. Com certeza. Como todos puderam ver aqui, os parentes de Minas, todos estiveram aqui e alguns que não puderam vir. Minha avó era uma pessoa muito alegre e ela tinha noventa e poucos anos e para quem conheceu ela, ela não parecia ter noventa e poucos anos. Estava sempre animada, participativa, alegre. Então, com certeza vai deixar um buraco muito grande. O acidente aconteceu ontem pela manhã na rodovia S080 em Colatina. Um celta preto bateu de frente com um Corolla vermelho. No celta, estavam Diacy Fernandes Caetano, de 27 anos, a namorada dele, a mãe, o pai e a avó, uma senhora de 91 anos. Todos os quatro morreram na hora e Diacy, que dirigiu o carro, foi socorrido. Um homem que estava no carona do Corolla também morreu. Já o motorista, Matheus Pereira de Oliveira, que se feriu, mas foi socorrido, é apontado pela polícia como o causador do acidente. Um mandado de prisão contra Matheus chegou a ser expedido pelo juiz Everton Nicoli, de Colatina. Esse acidente aconteceu no dia 1º de maio, um feriado. É justamente o período em que as estradas ficam mais movimentadas e os riscos aumentam. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal montou uma operação nessa data, a fim de fiscalizar as rodovias. Nossos números indicam que o excesso de velocidade e as ultrapassagens são as causas dos acidentes mais graves. E quando elas não causam, elas agravam os acidentes e geram mais vítimas. De 27 de abril a 1º de maio, foram 34 acidentes. Mas ainda assim, são nove a menos do que no ano passado. Como a PRF fiscaliza apenas as BRs, as mortes do acidente em Colatina não entraram para o balanço. Diacy, que dirigiu o Celta Preto da Batida de Colatina, segue internado. Os familiares agora lidam com a dor de perder quatro entes queridos de uma só vez. Diacy Fernandes Caetano, condutor do Celta, assinou um termo circunstanciado por dirigir sem carteira de habilitação. Ele continua internado. Já Matheus Pereira de Oliveira, que conduzia o Corolla, foi autuado por homicídio culposo cinco vezes e por lesão corporal culposa. Foi estipulada uma fiança no valor de 28 mil reais para que seja concedida a liberdade provisória. Ele também permanece internado sob escolta da polícia. O desabamento de um prédio em São Paulo e um número que preocupa no Espírito Santo. Um levantamento da Associação de Moradores do Centro de Vitória mostra que mais de 100 imóveis estão em situação precária. Muitos, abandonados, acabaram ocupados por moradores. Nas últimas horas, um assunto em específico não deixa a Verônica tranquila. A tragédia ocorrida em São Paulo, em que um prédio de 26 andares desabou após o incêndio. Mais de 40 moradores ainda estão desaparecidos. E a preocupação de Verônica não é sem motivos. É que o prédio em que ela mora com outras 30 pessoas está com diferentes tipos de problemas estruturais. Não precisa ser engenheiro para perceber os riscos que este prédio oferece. Por exemplo, a parede está desmanchando com a mão. Olha aqui. Rachaduras são dezenas. Pilares de sustentação, isso aqui não existe. Os que existem são de madeira. Agora o que mais chama a atenção? Percebam a espessura da laje, que não chega a 15 centímetros. É dormir e acordar na companhia do medo. A gente dorme hoje tentando pensar que vai acordar amanhã, do lado de cá. Principalmente as pessoas que estão aqui, quase geralmente não dormem. Porque o medo daqui é constante. Semana passada, quando a chuva estava aqui, a parede dali do canto caiu. Cedeu. Da hora pra outra. A Associação de Moradores do Centro de Vitória fez um mapeamento dos imóveis públicos e particulares em condições precárias na região. O número assusta. São mais de 100. Catalogamos mais de 100 imóveis que estão abandonados. São prédios públicos e imóveis particulares que estão com infiltração porque os telhados já não segura mais a chuva. Então isso acaba influenciando na estrutura do prédio e isso começa a desabar. A Associação acredita que a tragédia de São Paulo não está distante daqui, já que o mapeamento mostrou graves problemas. É possível afirmar que a gente pode sim correr o risco de passar por uma situação semelhante à que aconteceu em São Paulo? Não tenha dúvida que isso é um risco eminente que pode acontecer. Sem contar que nós já tivemos pessoas que foram atingidas por janelas de prédio que caiu aqui no centro de Vitória, quase que a pessoa foi a óbito. A velha ideia de revitalização do centro, do centro de Vitória, tem que sair do papel. Tem que se transformar num projeto mesmo de ação política. A Prefeitura de Vitória disse que a responsabilidade de manter os imóveis em boas condições de uso é dos donos. A Secretaria esclarece ainda que as equipes não entram em imóveis particulares abandonados. Disse ainda que existem três imóveis de propriedade do município que hoje estão ocupados com cerca de 80 famílias. A Defesa Civil da capital disse também que é um risco ocupar imóvel sem alvará e sem instalações elétricas adequadas. O caso dos irmãos mortos durante um incêndio em Linhares. Hoje foi feita a quinta perícia no local. Bombeiros recolheram o ar-condicionado do quarto das crianças. Outra testemunha também foi ouvida e uma equipe da Polícia Civil de Vitória foi até Linhares periciar o carro do pastor. Aos poucos, detalhes da investigação da morte dos irmãos Joaquim Salles, de 3 anos, e Cauã Salles, de 6, vão sendo desvendados. Especialistas ouvidos pelo Tribuna Notícias afirmam que os peritos responsáveis pelo caso teriam retirado sangue do fêmur de uma das crianças para confrontar com os vestígios de sangue encontrados na casa onde os irmãos moravam em Linhares. As informações ainda dão conta de que a maior parte dos traços de sangue foi encontrada dentro do box do banheiro da residência. Foi um reagente químico chamado de Blue Star que apontou onde estava a maior quantidade. Ele detecta sangue que não é visível à nossa luz comum. Então eu não estou vendo ele aqui a olho nu, mas ele está presente. Então em muitos casos acontece do local ele ser maquiado, eles lavam o local, tiram as manchas de sangue, e quando se aplica o luminol a gente consegue detectar esse sangue que estava invisível ali no local. E uma equipe da Polícia Civil de Vitória foi hoje a Linhares fazer uma perícia no carro que pertencia ao pastor. Os peritos usaram um reagente químico para tentar identificar a presença de sangue no veículo. Durante a necrópsia dos corpos foi recolhida a urina das vestígias das crianças. Isso vai crer que os corpos ainda tem partes preservadas, o que facilita o trabalho da perícia. Esse material pode ser utilizado para fazer exames e detectar se os irmãos estavam dopados ou não. Se essas crianças foram mortas antes, não houve inalação de fumaça. Então se fizer um exame no pulmão dessas crianças, vai saber exatamente se a morte ocorreu durante o incêndio ou se ela aconteceu antes. Em um vídeo publicado numa rede social no dia 21 de abril de 2015, Jorge Alves, que é pai de Joaquim e padraço de Cauã, comentou sobre os erros cometidos no passado. Ele diz que estaria se tornando uma nova pessoa. Quem me conhece sabe quem eu fui, o que eu já fiz, a quantidade de besteira que eu fiz na minha vida, algumas muito graves, então são coisas que me fizeram muito mal. E hoje, eu estou mudado, cara. Hoje eu habito o Espírito Santo em mim, hoje eu estou um cara diferente, eu conheci o verdadeiro amor de Jesus. Jorge era o único que estava em casa com as crianças quando o incêndio aconteceu. Inicialmente, a polícia civil informou que os pequenos morreram carbonizados. O pastor foi preso em seguida por atrapalhar as investigações do caso. A polícia civil voltou a afirmar que o caso está sendo investigado e outras informações não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato. Agora à tarde, nós tentamos falar com um dos advogados do pastor, Rodrigo Duarte, mas não conseguimos. Levar o filho para a creche é um perigo no bairro Novo México, em Vila Velha. É que os pais estão sendo abordados por bandidos ao chegarem na unidade de ensino. Há já casos de gente que já sofreu com a criminalidade aqui no bairro Novo México, em Vila Velha. E a quantidade de carros roubados nas ruas. Difícil até afirmar quantos já foram levados durante um roubo ou furto. A filha desta moradora estava entrando em casa quando foi abordada por ladrões armados. Ela colocou o carro aqui na garagem, né? Quando ela colocou que ela foi abrir o portão, o cara já chegou armado e arrendeu e ela também não fez esboço nenhum, deixou levado, levaram o carro dela. Já a filha deste homem é uma das vítimas mais recentes dos criminosos. Ela foi assaltada hoje mesmo, na porta da casa de uma amiga. Dois elementos de moto renderam ela, pediram o telefone, ela ficou meio assim com medo. Eles mostraram a arma e pegaram o telefone e foram embora. A gente se sente no caso abandonado, porque os bandidos estão soltos, a gente tem que ficar preso. Bota a câmera, faz tudo, mas não tem jeito. A insegurança no bairro Novo México já chega a mudar a rotina dos moradores. Não há um local ou um horário preferencial para a prática dos roubos, mas de acordo com eles, ruas como essa aqui, em que há uma creche, a situação fica um pouco pior, já que o fluxo de pais e professores acaba se tornando um prato cheio para os criminosos. Com medo, o pessoal da creche não quis gravar a entrevista. Quase a mesma situação deste homem, que só aceitou conversar com a nossa equipe sem se identificar. Eu sou comerciante há mais de 15 anos no bairro e estou quase fechando as portas, porque já me roubaram mais de 20 mil mercadorias, estava chovendo, madrugada. Ontem mesmo foi um carro roubado do pastor aqui e assalto direto, estou quase fechando as portas do comércio também. Está uma média de seis, sete carros por semana, quer dizer, uma média de um carro por dia, dois. Roubo de bicicleta, você não pode encostar uma bicicleta. Está roubo nas casas, a gente tem medo à noite, né? Está todo mundo se precavendo de alguma forma. São tantas ocorrências que não dá. Pelo menos para Rosa, esse papo de que há policiamento na região não cola mais. Você só vê um policial ou dois lá na avenida Leila Diniz, quando você vê? Você não vê na bicicleta, você não vê na montaria, você não vê de carro. Quando passa um carro da polícia é porque veio por uma ocorrência. Fora disso, não existe, não existe policiamento. A polícia militar disse que faz cercos e ações preventivas na região. Também afirmou que está à disposição da comunidade para traçar estratégias de segurança de acordo com as necessidades do bairro. Jovem é morta a tiros em Cariacica. Pelo menos 15 perfurações foram encontradas no corpo dela. Daniela Rocha da Hora, de 24 anos, foi assassinada na noite de terça-feira em Nova Rosa da Penha, Cariacica. A morte aconteceu nessa esquina. De acordo com informações de testemunhas, Daniela passava por essa rua de moto quando acabou encontrando um grupo aqui nessa esquina. Era o grupo rival dela, que ela já fez parte, denominado Vem Ver. Mas que ela teria sido expulsa porque teria traído esse grupo. E aí ela mudou de rua e também mudou para uma outra facção onde ela era gerente do tráfico de drogas. Quando ela chega exatamente aqui que se depara com esse grupo de pessoas, não tem por onde sair. De acordo com testemunhas, ela até tentou fazer uma manobra com a moto, mas acabou derrapando e caindo. Daniela não teve chance sequer de sair correndo. Acabou sendo assassinada com vários tiros. De acordo com a polícia, no corpo dela foram encontradas 15 perfurações. Na rua, muitos moradores ouviram os tiros, mas nada viram. Apesar de ter acontecido cedo, eles sabem que o anoitecer por aqui significa não poder sair de casa. Por enquanto, nenhum suspeito foi preso. Denúncias devem ser feitas pelo 181. Quem precisa atualizar o título de eleitor ou pedir transferência deve se apressar. O prazo termina na próxima quarta-feira. Dona Josenilde veio ao cartório eleitoral porque precisa mudar o nome dela. Para isso, vai ter que tirar um novo título de eleitor. Eu já tinha feito, mas eu precisei de mudar ele. Aí eu agora estou atrás. Eu fui lá no Boulevard, né? Que estavam fazendo lá, mas aí eles falaram para a gente procurar agora a sessão daqui. Aí eu vim para cá. Já o Reinaldo teve os documentos roubados. Ficou pelo menos uns quatro anos sem votar. E agora eu vou regularizar tudo certinho, porque está acabando o prazo, né? Se você precisa de um novo título, atualizar seu nome social, transferir seu domicílio ou quitar pendências, deve procurar um cartório. Tem que trazer um documento de identidade original, seja uma RG, uma carteira de trabalho, uma carteira profissional e um comprovante de residência para a gente poder fazer os procedimentos com vista a essa regularização. Dia 9 de maio é o prazo, inclusive, nacional para todo o Brasil, para todas as pessoas que estão com alguma pendência com a justiça eleitoral, ou que são de outro estado, outra cidade e querem votar agora no Espírito Santo. Também o prazo é 9 de maio. Ou quem quer alterar também o nome social, lembrar que agora temos o nome social, 9 de maio. Primeiro título também, 9 de maio. E aquelas pessoas com deficiência, né? O propaganda do TSE é muito bem colocado, as pessoas com deficiência que querem uma acessibilidade também, 9 de maio. Lembra das longas filas da biometria? Sim, o espaço de um shopping foi utilizado na época. Teve gente que ficou quase um dia inteiro esperando. O serviço ficou disponibilizado de junho do ano passado até fevereiro desse ano. E mesmo depois de todo aquele trabalho que durou mais de 6 meses, ainda teve muito eleitor aqui em Vila Velha que ficou com a situação pendente. Cerca de 46 mil pessoas aqui no município não fizeram a biometria. Foram pessoas que tiveram o título cancelado. Desses, quase 10 mil já estão em dia com a justiça eleitoral. Mas ainda falta muita gente, viu? E o prazo, dessa vez, não perdoa. Esse prazo não existe prorrogação, não existe mesmo porque ele tem a ver com a eleição, lei das eleições. São 150 dias antes das eleições, se encerra o cadastramento eleitoral, então não vai ter prorrogação. Se não vier dia 9 de maio, vai ficar com problema até novembro, quando reabre o cadastro. O expediente nos cartórios eleitorais será ampliado na sexta-feira desta semana e na segunda e quarta da semana que vem. O atendimento será das nove da manhã às seis da noite. Nos demais dias, os cartórios começam a funcionar a partir do meio-dia. E a seguir, corpo de idoso é encontrado numa praia no litoral sul do estado. A gente avonta. Idoso é encontrado morto em praia no litoral sul do estado. José Pimentel de Medeiros, de 82 anos, foi encontrado no final da manhã. O corpo do idoso estava na praia dos namorados em Marataízes. Ele teria ido ao local para pescar. A suspeita é que o idoso tem escorregado numa pedra e caído no mar. O corpo foi encaminhado para o serviço médico legal de Cachoeiro de Itapemirim. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao Jornal pela Companhia de Sempre. Boa noite e eu te espero amanhã. Boa noite e eu te espero amanhã.